Olá, corinthiana da gente fina do canal, boa noite pra todo mundo, boa tarde, bom dia pra quem for assistir o vídeo posteriormente, trazer aí as últimas informações do Coringão. Coringão hoje que teve aí a apresentação do seu CEO, teve a apresentação do seu novo diretor financeiro, teve várias novidades aí fora de campo e também umas um tanto um quanto desagradáveis. Esteve primeiro a do Mosquito, agora tá aí aparecendo na tela de vocês essa situação do Arthur Souza. Galera, eu vou falar um negócio pra vocês, eu tava lendo a matéria aqui, olha, que negócio feio, cara. Sabe o que é CDV, 40 parcelas de FGTS? Os caras conseguiram de 2020 a 2024, gestão antiga, tá? Gestão antiga, não preciso nem falar o nome do rapaz, vocês sabem quem que é que tava lá no passado e nos anos anteriores e também a cordinha toda, né, que fazia parte lá do pacote todo. Mas enfim, o Arthur Souza chegou a ter aí 40 fundos de garantias atrasados, 40 parcelas de 2020 a 2024, aí agora o Augusto daquela época lá, a gente noticiou aqui no canal, fez o pagamento lá de atrasados jogadores, quitando bastante coisa. Na época ainda o Cássio tava lá, recebeu também boa parte, o Paulinho tava lá, também recebeu a sua parte, o Arthur naquela ocasião recebeu tudo que tava lá atrasado, valores altos, tá? Tá aqui na matéria, vou ir pegando aqui os valores aqui pra falar por cima aqui pra vocês. E, bom, porém, depois desses pagamentos que tiveram, que nem aconteceu com o Mosquito agora, o outro jogador aí acaba entrando na justiça pra pedir a saída. O Corinthians, ele tem aí uma situação que é dessa, vocês também viram aí nos cortes das matérias aí, o Corinthians tem essa situação também que é dos valores que ele tem a receber, né, cerca aí de 150 milhões pelo fechamento lá com a Liga Forte União, pelos direitos de TV, já pegou parte do valor, aí tem um tempo pra poder chegar a outra parte, né, pegou uma parte menor, aí depois de uma semana chega o valor maior, eu acho que pegou, se eu não me engano, 20 ou 25 milhões agora nessa primeira etapa, e aí depois, agora no final da semana, começo da outra, vem o restante, cerca de 125, 100, 125 milhões. Bom, com certeza com esses valores aí a chegar, o Corinthians vai quitar esses débitos que tá devendo aí pros jogadores aí cerca de dois meses, né, entre salários e fundo de garantia, direito de imagem e outras coisas. Pela notícia aí, vocês viram, vocês acompanharam o que o Samuel falou, ele disse que isso daí já tava até meio que acordado com os jogadores, mas já não é de hoje que a gente conversa dessa situação, que em uma hora isso daí podia dar errado. A antiga gestão, ela trabalhava com uma corda esticada, e essa corda esticada, eles sabiam como movimentar ela sem quebrar. O Augusto, por inexperiência em algumas coisas, algumas faltas até de competência mesmo, ele acabou fazendo com que essa corda estourasse. Bom, o Corinthians se vê nessa situação, porém aí tem esses valores a receber, que com certeza vai pagar os jogadores, aí a gente vai ver como é que vai ficar, porque aí eu não sei se depois disso desvalida o que esses jogadores estão pedindo, porque ainda é em tempo hábil, porque esse do Arthur Souza mesmo, o juiz pediu uma semana pro Corinthians se explicar, na verdade cinco dias, então é essa situação de momento do Corinthians, e aí tá aparecendo na tela de vocês também, jogador aí praticamente contratado, o Alex Santana, vindo do Atlético Paranaense, né? Bom jogador, 29 anos, tava lá na reserva deles, né? Já há algum tempo, mas um bom jogador, o Corinthians já tinha tentado esse volante antes, depois no vídeo de amanhã, terminando de confirmar essas coisas todas aí, eu trago mais informações desse jogador pra vocês, e do Arthur Souza, tá gente? Só pra terminar, tá? R$28.600,00 em férias, R$2.640,00 em FGTS, R$18.000,00 em FGTS sobre o restante do contrato, R$8.440,00 de multa de 40% em cima do valor, R$165.000,00 de cáusulas compensatórias, R$111,00 e R$111,00, não, R$111.000,00 também, R$111.000,00 referentes a multas do artigo, do artigo 467 da CLT, além do valor relativo a honorários advocatistas estimados em R$50.000,00, o total, portanto, chega aí a R$384.964,80, que o Corinthians tem aí pra pagar pro Arthur, e por isso que ele tá aí na justiça pedindo essa saída. Que situação, hein, galera? Que situação. E aí, como eu disse pra vocês, a Justiça do Trabalho já determinou que o Corinthians se manifeste sobre o caso, no máximo em cinco dias, aí o Corinthians vai ter que chegar lá com uma justificativa ou com o dinheiro pra pagar essa situação, que é o que provavelmente vai acontecer por causa dessa situação, desse montante grande que tem aí pra entrar. Mas tem que resolver, porque alguns jogadores aí, como vocês viram, jogadores que são especulados, no caso de Ranieri, Wesley, entre outros aí, pode ficar com essa carta na manga aí pra essa janela de meio de ano, e aí complica pro Corinthians, que já tá com pouco jogador, ficar saindo jogador aí à torta direita, aonde a gente vai parar, né? Bom, essas as informações aí de hoje, noticiário do Corinthians de hoje mais conturbado aí, terminou o dia um pouquinho mais conturbado, mais as situações aí que tinha que passar pra vocês, beleza, galera? Bom, amanhã eu não costumo fazer vídeo na parte da manhã, se tiver alguma coisa muito importante pra trazer pra vocês, aí eu trago na parte da manhã, se não, no horário da noite eu volto, amanhã também tem jogo, aí eu trago aí informação pra vocês de escalação e tudo mais, beleza? Bom, galera, até a próxima, valeu e vai Corinthians! Tchau! 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 Tchau!